Ela falou, faz pra mim um bolo, ela falou, não tenho nada e não faltou farinha. E Eliseu com o azeite, com o Naaman, que curou o Naaman, que são dois gentios, que não são judeus, que receberam a palavra. Aí ele falou, onde vocês estão? E foi tudo daquela sandoga, e aqui foi a construção de várias palavras de ensinamento que Yeshua fez. Então, olha só que interessante, que tanta cura que ele fez aqui, que a pessoa seguia ele pra, me cura, me cura, me cura. Então, continua, né? Vocês lembram aquele pecador, que ele falou, eu tô te salvando, mas toma cuidado, porque ele também falava sobre palavras, né? Que a tentação, tá sempre, a energia má, o imônio, tá sempre procurando onde encontrar. E não se esquece que ele pode voltar no mesmo dado onde saiu. E é isso que ele falava, e o pessoal não entendia essas coisas, eles estavam só, me cura, me cura, me cura. Por isso, isso que aconteceu aqui. Essa, a sinagoga foi criada, agora tá destruída, de 749. Teve dois pecamosos, 383, mas um terremoto mais, que estragou toda a Galileia, foi 749. Ó, destruíram muitas, muitas, muitas cidades, e vocês estão vendo que não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Todo mundo saiu pra cá. Aí embaixo, embaixo, aqui, ó, aqui são dos 2 mil anos, aqui já é mais nova. É, onde vocês estavam, é.